Aproveitando a sua deixa, o senhor acha como é que vai terminar esse processo do governador lá no TSE? Na verdade são dois. Olha, são dois, né? Do fiscal e um outro do... Olha, veja, independente de como vai terminar, faltam quantos meses para terminar o mandato, né? Então, a efetividade do julgamento é muito pequena. O senhor acha que esse processo vai interferir? Na corrida eleitoral? Se ele for punido, sim, porque ele fica inelegível. Como que o tribunal vai avaliar se vai deixar o governador inelegível, o vice-governador elegível? Como é que os conselheiros vão avaliar e julgar? Não sabemos ainda. Mas, igual também de interferências de interesses particulares por trás disso também, né? Porque, como nós vimos notoriamente no julgamento da chapa Dilma Temer, nós não podemos confiar no tribunal eleitoral, infelizmente. Nem o estadual, nem os federais. É lamentável, mas essa ficou notória. Depois daquele julgamento foi dito, não só por mim, mas por muitas pessoas, que o descrédito em relação aos tribunais eleitorais, a partir daquele julgamento, ficou notório. Então, nós não podemos. O que vai acontecer vai depender das pressões, das condições, mas, de toda forma, com certeza, vai interferir. Porque se o governador ficar inelegível, embora isso vá para recurso, o processo judiciário no Brasil também é protelatório, é demorado. Então, a gente, tudo no sentido de perder efetividade e credibilidade. Isso é um problema também, nós estamos falando dos agentes públicos, o judiciário é agente público, os juízes, os promotores são agentes públicos. E eles também estão em descrédito. Um descrédito que até um tempo atrás não era tão marcante, mas que está se tornando, né? Na verdade, agora, essa semana, vai ter o julgamento do auxílio-moradia, né? Nós vamos até ver essa questão em relação... Mas não é só auxílio-moradia, você já vê várias remunerações de juízes aí que ultrapassam 100 mil reais e que são muito acima do teto. Então, nós temos aí diversas mazelas que acometem todos os agentes públicos, inclusive do Poder Judiciário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho